Salve galera, nós aqui fazendo rastro por Brasília, vamos dar um rolê por aí, saindo aqui da Samambaia, vamos passar ali em Taguatinha Centro, resolver um BO lá e vamos torar direto para o plano piloto, vamos junto aí, saindo aqui da Samambaia agora, isso aqui é a avenida que divide as quadras 500 das 300 pares, pegar a direita aqui, vai para o recanto das emas, pega 0,60, 0,40, vamos pegar a esquerda aqui para pegar a boca da mata, que é um atalho que a gente tem aqui no sentido Taguatinga, vamos lá, essa hora o trânsito aqui é tranquilo, mas isso aqui 7 horas da manhã, cara, é um caos total, viu? Hoje eu fui levar meu moleque no médico de manhã e acabei pegando a manhã toda vivo para resolver outras coisinhas, né? Para nossa surpresa, hoje são 16 de agosto, ontem à noite, 23h50, a gente foi contemplado com uma chuva, e que chuva? Durou a noite toda, aparentemente foi no DF todo, né? E o tempo ainda está fechado ainda, a expectativa para mais chuva é boa. Bem antigamente isso aqui era uma pista simples, não havia frutos, não havia... Hoje essa via aqui já recebe parte dos frutos que vem de Goiânia para a Ceilândia, né? Já passa por aqui. Vamos junto! Manovalter e Caninana, eu gosto dessa batida aí. Aqui a gente já está na boca da mata, propriamente dito, o atalho que eu falei de Samambaia para Taguatinga, essa via aqui bem no começo, ela era estrada de chão, os ônibus já usavam, depois asfaltaram por passar dentro de um parque, carro pequeno, aliás, carro grande, ônibus e caminhão não podia circular por aqui, mas aí por pressão, acredito que por pressão das empresas de ônibus aqui acabaram liberando, porque isso aqui é mão na roda para quem está vendo, imagina uma linha de ônibus que vem para Taguatinga, ao invés de dar uma volta lá pela Católica, que aumenta pelo menos 4km, vem por aqui, é bem mais prático, que nada, lá pela Católica deve dar uns 6km a mais. Isso aqui já é Taguatinga Sul, e nas proximidades da casa do meu amigo Cabral. Quem não é de Brasília, em Brasília são vários, um aglomerado de cidades, né, embora algumas sejam bem próximas, outras são um pouco mais distantes, como é o caso aqui do Gama e Planaltina, fazem parte da mesma, fazem parte do Distrito Federal, mas tem aí 80km de distância de um para o outro, né, então é, é puxado. Taguatinga Sul, chegando aqui na pracinha da Vila Dimas, essa área aqui é do meu amigo Cabral, ele mora aqui perto, e a gente está sempre circulando, porque para ver o trabalho da minha esposa, se for de carro, eu só venho por aqui. Aqui tem traço de Cidade do Interior ainda, ao fim de semana, na praça que tem logo aqui na frente, tem uma feira, que é, assim, a cara da Cidade do Interior. Aí atrás desse jipe amarelo, aqui é uma praça, onde tem a feira ao fim de semana, logo mais atrás um pouco ali, né. Ali na frente a gente vai pegar a Avenida Sandu, essa avenida ela corta, corta Taguatinga de ponta a ponta, de norte a sul. E a gente vai seguindo, essa área, esse cruzamento aqui, ele é um ponto central onde divide o fluxo aqui para quem vem de Taguatinga mesmo, desce para a Samambaia, ou se for descer para o Bandeirante pode passar direto aqui. Se bem que o fluxo maior é ali pelo Pistão Sul, que é seguindo direto, nós vamos entrar direto, à esquerda aqui. O fluxo mesmo é no Pistão Sul, que está lá mais na frente. Onde esse caminhão virou, é o início da Avenida Sandu, nós vamos pegar aqui agora. A gente já rodou um pouco aqui na Sandu, né, lá naquele último ponto que era a entrada, já deve ter aqui uns 2,5 km de lá até aqui. Chegando num cruzamento ali, você via ali, dali para frente, o fluxo está invertido agora, ela só vai. Antes ela era toda nesse sentido aqui, vai e vem, mas aí por causa do excesso de carro acabaram invertendo o fluxo e ela só vai, né. Se dobrar à direita aqui, a gente vai para o Taguatinga Shopping e pega o Pistão, novamente, né. Aí, se dobrar à direita, vai para a área movimentada aqui de Taguatinga, que é o Pistão Sul. Nós vamos descer direto, eu vou lá no centro. A outra avenida principal é a Comercial, que começa logo aqui na lateral das estolas que tem aqui. E essa só vai e a Comercial só vem. Isso foi uma jogada aí das autoridades de trânsito para dar uma aliviada no trânsito pesado que tem nessas duas avenidas, já que são as duas principais da cidade, né. Que é a Avenida Sandu Sul, do centro para lá Sandu Norte e Comercial da mesma forma, até o centro sul, do centro para lá Norte, né. Velocidade média aqui permitida é 50, lá atrás é 60, vai entender, né. E aí, galera, agora já ingressando aqui no centro de Taguatinga, isso aqui é a faixa de Gaza de Taguatinga, viu. O trem é pesado, principalmente depois que escurece, viu. Pesado mesmo. Essa via vem lá da Ceilândia, corta o centro de Taguatinga e segue sentido Guará, plano piloto, né. É uma via bastante movimentada, isso aqui 7 horas da manhã também é o pico do congestionamento, puxado. E aqui é o cruzamento de Taguatinga centro com a Avenida Comercial, aqui a direita aqui e a esquerda vem lá de Taguatinga Norte. Aqui é o marco divisor, Norte e Sul, Direita, Sul, Esquerda, Norte. Em Brasília quase tudo é Norte e Sul, Asa Norte, Asa Sul, Lago Norte, Lago Sul, Taguatinga Norte e Sul, Samambaia Norte e Sul. Algumas cidades tem Leste e Oeste, que é o caso da Ceilândia, né. É isso galera, ali mais na frente a gente abre mais. Resolveu um BO ali. Agora já deixando Taguatinga centro aqui, BO resolvido, cruzando o viaduto aqui que divide o Pistão Sul do Pistão Norte. Lembra que eu falei que aqui tudo é Norte e Sul? Direita, Sul, Esquerda, Norte. A gente tá direstando aqui na famosa EPTG, Estrada Parque Taguatinga. Aqui já é 80, dá pra andar tranquilinho. Vamos aqui sentindo o plano piloto, Guará, plano piloto. E a esquerda tem Vicente Pires, a direita Águas Claras, lá mais na frente Guará. Vamos que vamos. Esses dias eu meti o pé na carreira e saí ali da estação Taguatinga Sul. Quem conhece aí vai... Quem é daqui vai saber onde é a estação do metrô ali de Taguatinga Sul. Desci até ali atrás no... Aliás, desci até o balão aqui da Unieuro. Passei ali depois do viaduto. Peguei a faixa invertida e fui correndo até o Forasteiro Carna de Sol. Onde a gente se encontrou lá com a Gardenada. Quando batia o caixa lá, deu 10km. Era um domingo de manhã, um sol de rachar. E aqui tem umas subidas que... Pô, pensa em umas subidas brutas. Esses prédios todos aí à direita. É Águas Claras. Aqui é outro lugar que... De manhã, logo cedo, é difícil de andar. Hoje, mesmo cedo, eu passei aqui pra levar meu moleque no México. Passei por aqui. Gasolina aqui teve um pequeno aumento, mas no débito, você ainda encontra por R$ 4,19. Crédito vai pra R$ 4,30. Etanol dá R$ 3,290. Tudo em dinheiro. Débito, dinheiro. Eu acho que esse posto BR aqui, que tá fechado, é o que cobrou R$ 10,00 na época da grefa dos caminhoneiros. Dizem que ele é do cara da dona da tesoura de ouro, não tenho certeza, né? Dizem. Se for um cara milionário, pô, ainda desse tipo de comportamento é ambição. Vamos lá. Residência oficial do governador tá aqui à direita. Aqui à esquerda, ainda é Vicente Pires. É um lugar que cresceu de forma desordenada. Andar lá tem que ser herói, viu, pra andar em algumas ruas. Quando chove, é uma... Tudo inunda. É bagunçado. E bora. Ainda aqui pela EPTG. E ainda estava correndo. Esse trajeto aqui tá dentro do percurso que eu fiz correndo. Olha a subida ali na frente. Imagina subir isso aí às 10 horas da manhã. Sei lá, 31 graus. Tudo aí. Umidade na casa dos 40%. Pesado. Mas a gente conseguiu. Curtindo aí o W. Deixa isso aí. Não sei só quem tem mais de 35 conhece, viu. Olha os corredores ali. A gente não pode ter um corredor que fica... Oh, moleque. Inclusive, hoje eu vou dar uma carreira lá no parque, na volta à noite. No dia que eu vim... No dia que a gente veio aqui pro encontro dos Gardenas, os caras estavam fazendo, montando esse desvio aqui pra começar as obras. Eu acho que é de ampliação da reforma de um viador que tem aqui na frente. Cara, mas é radar demais. Porra, a cada 500 metros tem um radar. Não consegue andar não. É desse desviozinho que os caras estavam fazendo. Aparentemente vão reformar alguma parada aqui no viador. Não sei se é coisa da ciclovia que eles estão fazendo aqui. Não deu pra identificar muito bem, não. Vamos esperar. Aqui já é Guará, galera. O caminhãozão do exército ali. Será que é o Bolsonaro que tá na rua aí já? Ah, brincadeira, galera. Aqui já é Guará. Do outro lado aqui é Lúcio Costa. E o Forasteiro Carne de Sol tá logo aqui do lado. A gente vem correndo lá de Taguatina Sul até aqui. Aí tivemos que hidratar depois, né? Homem e cerveja. Um abraço aí pro meu amigo Pedro Florencio, lá de Jabitacá. Sempre fazendo um registro bacana do que acontece na cidade. Inclusive agora no festejo de agosto. Fez umas postagens bacanas. Valeu, camarada. Faz a gente viver um pouquinho da festa que acontece lá e a gente gosta tanto. Um salve especial também pro meu amigo Bruno, lá de Iguaraci. É o administrador do Iguaraci News e do Sertão Drones. Cara, show de bola as imagens que você tá fazendo, viu, cara? Prendeu rápido, viu? As imagens que você fez da festa, cara, é algo assim, porra... Show de bola mesmo, viu? Muito fera. Isso aí. Não podia deixar de registrar. Olha um guerreiro aqui do meu lado, aí. Com o Celso em um. A primeira geração, viu? Esse é guerreiro. A gente já tá entrando no setor de indústrias e abastecimento, ou CIA, como um pouco de Brasília conhece. É uma região que concentra muita empresa, muitos depósitos, lojas grandes de material de construção. Setor de inflamáveis, distribuição de combustível. Depósito e distribuição de combustível fica mais atrás lá. Domingo eu quero rasgar isso aqui correndo. Vai ter uma corrida aqui na Nova Cape. Lá só são 5 quilômetros. Quando encerrar lá, minha ideia é vir correndo até a estação Feira do Guaraci, lá pegar o metrô e ir pra casa. Vamos ver se a patroa concorda. Vamos seguindo aí. Agora aqui, galera, viadubo sobre a Épia. Quem vem da região sudeste pra ir pro nordeste, passa aqui por baixo. Aqui diretão, à direita, vai dar na 0,40. Com o entroncamento pra 0,60, lá na frente. E a esquerda, retão, vai dar na DR-020, que é a saída nordeste aqui de Brasília. Aqui já é o octogonal, aqui do lado direito. Do lado esquerdo, aliás. Do lado direito, que vai descer pro setor policial ali. Vamos seguir direto e entrar ali no Parque da Cidade. Até no vídeo anterior, eu registrei um pedaço do Parque da Cidade. Hoje vamos ver se a gente registra com mais precisão, com mais detalhes. Direito aqui, ó. Setor policial, desce pro Lago Norte. Pros lagos, aliás. Lago Sul, né? Principalmente o Lago Sul Zoológico. Vamos seguindo aqui. E a gente já tá praticamente no portão do parque. Que à direita fica o completo da Polícia Civil. É a sede, a IML. O coração da Polícia Civil fica aqui. Seguir direto aqui vai dar lá na Câmara, Palácio do Buriti. Mas no caso, nós vamos entrar por aqui. Pegar o Parque da Cidade. Eu gosto de andar por aqui. Curta um pouquinho o caminho e pega menos carro, né? Se seguir direto aqui, a gente acaba tendo acesso a Asa Sul lá. E outros acessos por lá, né? E se não fizer curva nenhuma, se dá a volta no parque. Dá a volta no parque. Você acaba fechando o 360 e saindo bem aqui na lateral, né? Bora, galera! Curtindo aí o Martini. Touch girl! Quem foi piolho de boate aí nos anos 90 conhece. Deve ter pulado isso aí. Eu, apesar de gostar muito dessa batida, nunca fui piolho de boate, não. Aqui sim. Alpinos aqui do lado. Galera que gosta de um choppinho. Eu nunca vim aqui, nunca vim. Mas é bem conhecido. É um ponto tradicional de encontro aqui no parque. Esse eucalipto aqui do lado esquerdo e do lado direito. Eu lembro que nos anos 80, meu tio que já morava aqui, eu lembro que ele levou umas fotografias e tinha piquenique dele com a família embaixo desse eucalipto. Era cheio de banco, de churrasqueira. Então, dá pra vir com a família e fazer um programa familiar legal. Da mesma forma, praticar atividade esportiva. Corrida, patins, bike. O parque é cheio de pistas de coupe e de ciclismo, né? Ciclovia. Circula mesmo. Aqui do lado esquerdo, ó. Quem gostar de carne de sol, de bom carne de sol. Show de bola! Experiência. Aqui está o pavilhão de exposições do Parque da Cidade. A tradicional festa dos estados sempre acontece aqui. Lamentavelmente, deixou de acontecer. Espotê acontece aí. Festas grandes acontecem aí dentro. É uma área coberta com estrutura boa. Aconteceu a Feira Nacional da Agricultura. Acho que já aconteceram umas duas aqui. Shows, chiclete com banana, asa de águia. Assim, é uma área para atividades diversas, né? Desde shows a feiras. Suporta tudo aí. Estacionamento amplo. É uma área muito espaçosa. Bem localizado. Centro de Brasília. Centro mesmo. Olha aí a esquerda, galera. Olha os IPs amarelos. Essa época do ano é fantástico. No meio do cerradão, tudo cinza, tudo seco. E a gente encontra essas árvores aí, ó. A esquerda aí. Fera demais. Stevie B, Megamix. Galera, já deixando o parque aqui. Pegar o eixo monumental. Aqui em frente está o Estádio Nacional. Bem em frente a gente mesmo. Um pouquinho à esquerda. E centro de convenções. Lugar onde acontecem muitos shows também. Torre de TV logo ali na frente. Ó, tá. Aqui bem à esquerda. Centro de convenções, galera. O parque da cidade está à direita aí. Torre de TV à frente. A esplanada vai estar no alinhamento nosso aqui diretão. E aqui é o cenário das maiores corridas de Brasília. Acontece nesse trecho aqui. Largada sempre aqui na lateral da torre ou lá na esplanada. Entrando à direita aqui, logo depois do ônibus aqui. Onde o ônibus entrou, aliás, vai para W3 Sul. W3 Sul, ó. Mais uma Sul, né? Torre de TV, quem é de fora e vem aqui sempre dá um jeitinho de subir aí. É um passeio que eu recomendo. É bacana. A gente vê aí no Natal. Fica legal para ver a cidade à noite. Muito fera. Pô, mais um sinal fechado. Ele não ajuda, não. Ele não ajuda, não. Bunda de carro aí, ó. Bunda de caminhão. O som de Two Brothers. Dream. Olha a imagem que todo brasileiro conhece. A esplanada dos ministérios lá no forno, galera. Bom, podia ter descido por lá, né? Vamos descer por lá, pela esplanada. Bora fazer um tour pela cidade. Eu ia descer aqui, pegar a W3 Norte, um pedaço da W3 Norte aqui. Mas vamos descer por ali. A gente está chegando na rodoviária do plano piloto. Aqui do lado direito é o Konig. Aí vocês vão pesquisando no Google aí para ver o que é Konig. Aqui é uma das faixas de Gaza do plano piloto, viu? Ali tem a rodoviária. Por bem embaixo da rodoviária nós vamos passar por cima agora. Outra divisão. Acabamos de passar ali na divisão da W3 Norte e Sul. Asa Norte e Asa Sul. Aqui nós vamos passar também na divisão. Eixo Morte e Eixo Sul. Eixo Norte e Eixo Sul, né? Aqui do lado direito tem um shopping Conjunto Nacional. Shopping, assim, tradicionalíssimo aqui. É um dos primeiros. E essa área aqui ela é sempre embaçada. É muito cruzamento, muito carro, saída de ônibus da rodoviária, né? Sempre há um pouco de tumulto, né? Rodoviária em reforma isso aqui. Desde que eu comecei a andar por aqui que essa rodoviária está em reforma. Nunca acabou. Desde 89 os caras reformam ela. A gente correu aqui no domingo passado. Ainda vou montar um videozinho da corrida que a gente fez aqui. Eu já estou com o material pronto. Só falta mesmo fechar e montar. Se eu pegar a esquerda aqui, ó. Eu volto para a Torre de TV. Mas vamos pegar lá, mas na frente em frente a Catedral. Biblioteca Nacional aqui do lado direito. Esplanada dos Ministérios. É aqui onde a sujeira acontece. Nessa época do ano está feita, tudo seco, né? Mas aqui é um cenário bonito. Bonito. Tudo verdinho. Catedral aí do lado. Cartão postal de Brasília, né? E até uma feirinha na lateral ali. E sempre a galera que vem de fora dá uma encostadinha. É ponto de parada dos ônibus que circulam com turistas aqui na cidade. Nós vamos entrar aqui e fazer esse retorno para não ficar muito extenso. Aliás, vamos descer reto aí. Vamos até o finalzão. Já estamos aqui, né? Aqui é onde começam os ministérios do lado direito. O lado esquerdo começa um pouco mais atrás, né? Passamos aqui correndo domingo. Aliás, várias vezes já passamos aqui correndo. Vocês vão ver o quanto é puxado uma subida que tem na lateral do congresso aqui. Olha aí, meu amigo Alex. O caminhãozão de vocês aí, ó. O Itamaraty está aqui do lado direito. O caminhão não vai deixar a gente ver. Mas está aqui um pedacinho dele aqui do Itamaraty. Já está na lateral do congresso. Outro ponto de parada obrigatória para os turistas, né? É aqui. E aqui a gente vai descer agora para a Praça dos Três Poderes. STF à direita. Palácio do Planalto à esquerda. E... Congresso aqui já ficando para trás, né? A gente desce aqui correndo. Essa descida aqui, ela chega a ser cansativa. Você tem que descer freando, né? Essa aqui é a conhecidíssima Praça dos Três Poderes. Ali, o... Castelo do meu amigo Draculino. É digo, do Michel Temer. Presidente. A direita desce para o Palácio da Alvorada. Essa aqui é a área de segurança máxima. Eu vou avançar aqui na primeira. Olha a subida que eu falei aí, galera. Olha a subida. Aqui tem terceiro nas canelas, olha aí. É puxada, viu? É puxada. E aí a visão da área invertida da... Da... Da esplanada. Palácio da Justiça, logo aqui do lado direito. Torre de TV lá no fundo, onde nós acabamos de passar. Biblioteca Nacional ali. Caminhão aqui com estrutura metálica. Muito provavelmente já é para o 7 de setembro. Que acontece aqui na esplanada. O desfile é aqui, né? Acredito que seja um hippie amarelo no meio do nada aí. Desplanada dos ministérios. Quem for de fora e vier a Brasília, não deixe de dar uma circulada por aqui. Recomendo. É uma área bonita. Recomendo nos fins de semana. Meio de semana é meio embaçado aqui. O trânsito é meio... Se tiver disponibilidade para fazer o passeio no fim de semana. Aí é claro. No fim de semana você não vai conseguir visitar algumas casas aí que você tem acesso durante a semana. Mas eu acredito que o foco desses passeios não é bem entrar nas casas. Na cama, nesses lugares. O foco é conhecer o local, né? Olha o hippie amarelo aí. Agora a gente deixa a esplanada e entra aqui no sentido L2 Norte, né? L2 Norte. Mais outra avenida. L2 Sul à esquerda agora e L2 Norte à direita ali, ó. Via L2 Norte. É para cá que a gente vai. Tudo bem, galera? Lá no fundo, no fundo, a 020 corta aquilo tudo lá. Lá já é a região da saída para Sobradinho, Planaltina, saída Nordeste, né? E aqui eu me despeço de vocês. Beleza, galera? Valeu pela companhia aí. Espero que gostem do vídeo. Quem gostar dá um clique aí, viu? Abraço para todo mundo. Valeu. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau.